Música Fala galera medonha, bem vindos a mais um episódio de Inside Vamos continuar aqui nessa história Opa, não, não, já comecei morrendo, caramba Eu fui ver se não tinha alguma coisa escondida e já me ferrei, né? Então tá bom, tem a Samara do inferno que tá querendo nos matar Agora teoricamente eu vou apertar o botão, ele vai começar a cair e eu deveria conseguir passar Essa é a minha expectativa, meu sonho de verão Vem Vai, 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 boa, 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 boa Não, tudo isso, boa Boa, estou morrendo, né? Tá, sucesso, mais ou menos, né? Estamos meio que presos, ah não, tudo bem, vai Pega um arzinho, pegamos um arzinho, voltamos Se fosse, já tava morto, né? Acho que eu não seguro a respiração 10 segundos embaixo d'água. Tá, não consigo, mas eu consigo subir aqui. Isso significa que vai ter coisas ruins? Teobodinho fazendo barulhos. Mas eu tô morrendo, olha, eu tô morrendo. Sobe, 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 sobe. Teobodinho, não reclama, Teobodinho. Ok, cachorro aqui. No lugar onde eu gravo não combina, mas tudo bem. Deixa quieto. Teobodinho, sempre gosto de aparecer. É, eu não achei, acho que poderia ter alguma esfera por aqui, mas não, então tá. Sobe, super força. Eu já tava morrendo fazendo isso, mas nunca ia conseguir fazer isso. Caraca. Ah, não, não, não. Tá, morri. Ok. Tá, mas ela tá realmente me arrebentando. Tá, eu tô resistindo bastante tempo aqui. Ela tá me levando pro fundo, vai me matar. Ok. Caraca. Tô resistindo. Tá, morri. Ok, ela vai me ressuscitar, porque eu tô morto, né? Tá, ela tá me levando lá pro fundo. Ok. Se eu voltar à vida, eu sei que eu não sou humano, que eu sou um... Né, uma criatura como aquelas. Uma luzinha. Ela pegou a luzinha e botou no meu peito. Como se estivesse me dando um pouco de energia. Mas ela não precisa de energia. Interessante. Essa parece a mesma cor daquela... Daquele... Enfim... Aquele capacete que a gente usa pra... Vocês podem ver que é algo muito grande, né? Uma fábrica gigantesca. Agora perdi. Tá tomada. Já energizei, será? Os peixes vão me devorar. Os peixes estão com um comportamento tipo aquele dos pintinhas. Me seguindo. Ok. Ali, ali à direita. Vai ter uma esfera, ó. Ok. Várias fitas cassetes. O que é estranho. As fitas cassetes demonstram como se fosse uma coisa antiga. Tem um cara aqui, ó. Uma criatura... Que os peixes estão comendo. Parei, tô morrendo afogado. De novo. Eu aprendi a esperar embaixo d'água. Aqui parece que tem uma... Criatura presa, ó. Aqui eu tinha visto um... Aqui, ó. Aqui, aqui tem alguma coisa. Como que eu entro aqui? Não sei. Tá. Mas aqui... Não, com certeza que tem uma daquelas esferas. Mas eu não sei como entrar. Ah, aqui, ó. Tem tipo umas alavancas aqui, pelo jeito... Não. Aparecer umas madeiras aqui. Ok, eu quero entrar aqui. Não? Não. Poxa vida. Eu sei que é por aqui e eu não consigo ir. Mas tem um bicho vivo. Ele tá mexendo o braço e comendo os peixes. E aí? Por que que tu não entra aqui, campeão? Só se eu for pegar um daqueles submarinos... Não sou... Não sou... Opa. Tá. Deve ser por aqui, então. Então vamos descer. Então... Aqui... Ou eu já sabia respirar embaixo da água. Ou respirar era uma ilusão, assim. Eu achava que eu tava respirando, então... Ok, mas não faria sentido eu morrer durante o jogo tantas vezes. Ou esse... Isso que ela plugou em mim me fez aprender algo. Também é uma possibilidade boa. Por que que os peixes estão me seguindo? Eu não sei. Ok, o jogo realmente é muito, muito escuro. Caramba. Parece um shopping isso aqui. Umas escadas. Ó, tem um cara ali, ó. Eu sei que eu devo estar perdendo muito tempo nisso, mas... Eu preciso olhar pra entender. Ali tem tipo uns tentáculos, uma pessoa boiando. Muito estranho. Tá, é que eu não vou conseguir voltar. Mas parece que são pessoas presas por uns cabos, né? Tá, eu queria... Eu não sei como é que eu vou fazer, mas eu queria destruir ali pra pegar a esfera. Não sei, alguma coisa... Deixa eu ir passar batida. Mais pessoas... Presas em alguma coisa. E os peixes parecem que estão comendo. Tem pessoas ali atrás, eu acho que estão ali. Que isso? Esse cara nadou. Tá bom. Tá bom. Não, não entendi. Vamos pra cá. Eu posso ir pra cima? Não, não posso. Poxa, deixei aquele lá pra trás, hein? Caramba. Tristeza. Tristeza. Só se eu pegar alguma coisa aqui que eu puder voltar. Mas pelo jeito não. Tá, tô escutando barulho tipo um navio agora. Não, não faz nada. Parece... Parece... Uma grande... O que é isso que é isso daqui? Não sei. Isso é um bicho ou isso é um braço? Talvez eu devia ter entrado naquele negócio ali. Mas vamos descer. Caraca, que cenário grande. Grande mesmo. Tá, aqui tem alguma coisa. Alguma coisa. Eu consigo entrar aqui, será? Acho... Que não. Ok, mais ou menos. Ah, aqui tem alguma coisa. Ok. Tá. Eu abri uma porta. Seria legal se eu pudesse voltar e achar aquela esfera, é isso? Seria bom. Seria longo pra caramba. Tá, os peixes estão todos me seguindo como aqueles humanos. Muito interessante. Olha, eu confesso que ainda eu tô bem confuso. Mas me parece... Ah, aqui, olha. Achei boa. Boa, 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 boa. Vem, reventa. Insondável. O nome dos ativos é a mesma coisa linda, né? Tá. De alguma maneira, a impressão que eu tenho é que o meu personagem consegue controlar mentes inferiores. Por exemplo, dos pintinhos, dos peixes. Gente, o poder do Aquaman. Não viu o filme, mas eu sei quem é o Aquaman, né? Enfim, pareceria ser isso. E com aquele dispositivo, aumentaria talvez esse poder. Poderia. Poderia ser algo assim. Tá, vamos descer. Eu acho que era lá em cima daquela porta que abri e fechava. Mas... Olha aqui, tinha uma esfera daquelas. Que não tem mais. Tudo bem, vamos voltar aqui. É muito grande esse lugar que eu tô. Vamos lá. Eu tô no terceiro episódio, em teoria. Eu quero ver se fechava aqui. Mas não sei se falta muito. Vai. 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 Ai, vou morrer. Vou morrer. Vou morrer. Ai, quase perdi as perninhas. Não, mas tem alguma. Aqui, aqui, aqui. Tem alguma se me agarrar aqui? Posso. Ai, vai ter esse jato. Entendi. Ok, que as pessoas morrem, né? Ai, caraca. Tá, entendi. Entendi, entendi. Eu tenho que parar e eu vou conseguir avançar. Aqui. Se agarra em algo, meu filho? Ai, caraca. Nossa, virei pra ter. Nossa, virei... Sushi. Então tá, a gente segura aqui. Super força, né? Já falei da super força pra vocês. Aquilo eu achei que era um peixe inicialmente, mas eu acho que era um ser humano. Ou humanoide, né? Vai saber se é um ser humano mesmo. Vai, te segura aqui que vai abrir. Tá. Abrimos. Eu não sei o que é aquilo ali, não. Mas boa coisa não é. Vamos. Tá, vamos subir. A gente parece que tá... Eu não diria que é um barco. Eu diria que é uma instalação... Que a gente tá chegando... Um barco cada vez mais alto. Eu não enxergo muito, por ser sincero. Eu vou tentar deixar mais claro pra vocês na edição, mas... Não garanto. Tem uns peixes na água que algum vai ficar vivo, eu acho. Não sei. É, eu realmente gostaria muito de uma lanterninha. Ai, não. Tá bom. Fui pego. É a luz. É a luz, é o problema. Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Tá, foi, foi, foi. Fui eu. Ai, caraca. Essa luz quase me pegou. Vambora. Vem. Ai, quase. Eu não sei exatamente como que vai ser isso aqui. Ah, ele vai ser uma plataforma pra mim. Entendi. Entendi. Então, talvez aqui... Ok. Vou ter que ir mais ainda, hein. Vai ter que ser mais. Agora começou a ficar meio difícil, na verdade. Vai. Ok. Ah, olha aí, ó. E aí, e aí. Boa, 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 boa. Teoricamente, agora aqui não vai iluminar mais, né? Em teoria, não deveria. Caraca, ainda vai, né? Então tá. Então a gente vem pra cá. A gente pula. A gente pula pra cá. A gente pula pra cá. E sucesso. Os cachorros que sumiram, né? Isso aqui parece um grande motor. Mas motor de quê? Eu desconfio que eu posso pular ali no meio, vi água. É, é isso aí. Vamos lá, né? Jerônimo, aqui tem chão. Boa. As samaras ainda vão me matar. O tobodinho tá irritado aqui com o boro dos peixes, hein? Tá reclamando. Vamos mergulhar bastante. Tá. E aqui embaixo poderia ter mais uma daquelas esferas. Não. Ok, eu bati em algum lugar. Ah, entendi. Na verdade, isso aqui foi só pra amortecer a minha queda. Eu acredito. Vamos ver. É, é isso mesmo. Eu perdendo tempo. Ok, bora. Tá, aqui a gente tem uma das cápsulas abertas. Tá, aqui tem... Ok. Não faz sentido nenhum, porque... O que tem aqui? Parece que tem uma bolsa pão. Ai. Nossa, não era pra ter caído. Tinha umas máquinas ali em cima. Tá, não sei. Tinha umas máquinas ali em cima e tinha umas pessoas tutuando. Não, eu quero explorar pra esquerda. Bom, se tivesse alguma bolinha lá, alguma coisa secreta, já era, né? Acredito que eu não vou mais conseguir subir. Acha ali que pela direita eu poderia ir. E pra cá... Ai. Bom, não sei se era aqui que eu queria ter ido. Mas aqui tem uma porta. Boa. De novo, várias fitas. Muito estranha. Ah, era só. Consegui voltar. É isso? Acho que sim. Ah, dá pra voltar. Tá. Entendi, entendi, entendi. Então tá bom. Podemos continuar explorando. Mas dava pra ir pra direita lá também, né? E agora? Ah, aqui. Já tinha isso. Não sei. Ali, para... Não. Peraí. Ah, eu fechei. Entendi, entendi, entendi. Quer dizer, eu posso ir pra frente. Então tem pessoas... Penduradas. Mas parece que elas estão flutuando. Mas elas estão de cabeça pra baixo. Ou eu estou de cabeça pra baixo. Muito confuso. Muito confuso. Tem uma escadinha. Nossa, eu não chego nada. Tipo assim, nada. Tá. Tá entendido, tá entendida. Só ali embaixo que eu acabei que eu não fui pra direita, né? O que é uma pena. Mas eu não consigo... Bom, eu até conseguiria voltar, mas não vai ser uma coisa muito fácil, não. Acho que se eu pular eu vou dar na água, é isso? Vamos ver. Não. Ok. Tá, aqui pra baixo temos fitas quebradas. Aqui era um laboratório de teste, sem sombra de dúvida. Agora, por que que isso tudo ficou inundado? Talvez tenha acontecido algum evento. Que... Todos os gelos da terra tenha derretido. Pode ser. Seria uma possibilidade de explicar... Hum... Tá, não sei. Ok. Estou me sentindo em portal agora. Ah. Tá, eu empurro isso? Não. Está preso nesse... Ah, já sei. Acho que já sei. Vai vir aqui e eu vou ter que empurrar. Vamos ver. Não. Esse era eu falei miseravelmente. Vamos ver. A gente tem que tirar pra cima do negócio. Vamos ver. É... 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 Né? Tudo bem. Tudo bem. Eu tenho que acertar. Meio preciso demais pro meu gosto. Vamos lá. Mas ele sobe. Isso. Ai... Crash. Meu tempo é muito ruim, Crash. Que que é isso? Vamos lá, vai. Na hora tu consegue. Vamos. Subiu. Ah, Hadouken. Tá, tá. Por isso... Precisa de ferro aqui. Ah, eu vou botar um em cima do outro. Mas como que eu vou levar lá pra cima? Não sei. Era esses cenários assim, atrás, que eu tô achando que qualquer hora vai aparecer alguma coisa. Tá. Ok. Como é que eu... Ele vai pular. Ah, eu entendi. Tem que botar naquele inclinado ali da direita. Ele vai soltar pra cá. Vem. Parou. Vem. Ok. Mecânica legal do jogo, hein? Curti. Vai. Vem pra cá. Já espera aqui em cima. Olha lá, mágica. Olha lá, mágica. Aí sim, hein? Ah, entendi de novo agora. Vai ter que saltar. Eu vou ter que fechar. Caraca, complexo, hein? Complexo. Mas eu curto esses inimigos. Esse quebra-cabeças, que legal. Quando a gente consegue... Ah... Sério? Vai. Vamos lá. Aí. Eu acho que no outro eu vou ter que acionar um. Quando ele estiver no ar, eu vou ter que acionar o outro pra eu conseguir ir lá naquela água. Tá. Eu vou ter em cima desse aqui. Vem pra cá. Vem pra cá. Vem pra cá. Vem pra cá. Eu acho que é assim que é assim que tem que fazer, ó. Parece um... Uma gosmo. Um pedaço de gente. Por que que eles... Ah, mas eles estão... Parece com aquele capacete de controle, ó. Ok. Que coisa louca, hein? Me lembra um pouco de Soma. Quem não jogou Soma é um excelente jogo de terror. Tem aqui no canal. Só procurar na playlist. Muito bom. Não. Eu deixei cair algo. Ah, tá. Isso na verdade... Ok. Vai estar lá embaixo. Principalmente. Ok. Tá. Tem alguma coisa pra cá? Tem. Ok. A gente derrubou uma... Não. Achei que derrubar. Mas a gente abriu uma porta gigante. Tá. O conceito de o que é céu e o que é terra aqui é meio... Meio louco. Será que eu tô indo pra cima? Eu não sei se eu tô indo pra baixo. Já tô meio confuso. Já tô meio confuso, pra ser sincera. Tá. Aqui no cenário... Parece uma área de manutenção ali. Os equipamentos. Tá. Eu vou à esquerda. Normalmente o jogo quer que tu vá da esquerda pra direita. Opa. Tem umas pessoas presas aqui. Então eu vou sempre pra esquerda. Porque vai que tem um... Vai que tem alguma coisa escondida. Tá. Eu tô puxando isso. Pra quê? Eu não sei. Mas... Opa. Não, 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 não. Escondido atrás. Vai. Isso. Engraçado, né? Tem sempre aquelas pessoas com crianças. Parece que estão treinando elas ou educando elas. E essas pessoas sem mente, elas são realmente... Como se fosse mercadoria ou... Bonecos. Muito interessante. Bom, não tão me vendo. Então, olha pra cá. Isso aqui é pra me camuflar. Provavelmente eles vão levar eles pra algum lugar e pra me mostrar pra que que serve. Vamos lá. Lá em cima parece que tem pessoas. Tem uma câmera. Nossa. Não quebrei as pernas, não. Tem uma alavanca que eu posso subir. Tá. Posso baixar o nível. Ok. Como? Eu baixei... Aqui a gravidade está alterada. Porque eu tirei a água, teoricamente, e a caixa subiu. Interessante isso. Parece que de alguma maneira... A gravidade se altera aqui. Olha ali, parece que elas estão sendo umas bolinhas. Como que elas estivessem começando a se levantar. Será que elas estão fazendo experimentos? Aquelas ondas. Como assim? Não, peraí. Tô confuso. Aqui tem água e lá não tem água. Realmente, eles estão me fazendo alguma coisa com a gravidade. Nossa, tá. Tá, eu... Ok. Peraí, não. Desce. Vamos lá, campeão. Eu preciso... Trazer aquela caixa... Pra cá, em teoria. Ah, isso aí. Tá. Então tá. Agora eu subo aqui. Vou pegar aquela caixa. Vou trazer pra cá. Pega. Pega. Vambora. Sobe. Aí. Acho que vai dar certo. Tenho convicção. Não, não tenho. Vamos ver. Porque agora a porta tá aberta e é sucesso. E os caras, eles são as topeiras que não tão olhando pra cá, né? Tem câmera, mas não tão olhando. Vai. Bombas, minas? Parece minas. Vamos mergulhar, vai. Vamos mergulhar lá embaixo. Ah. Tá. Ah, é a sala aquela, ó. Ou uma sala muito igual. Então eu tenho que considerar que eu tô de cabeça pra baixo, não. Mas pode ter acontecido algum evento que derreteu as... Toda parte de gelo, no caso. Teve uma mudança no campo eletromagnético da Terra. E a gravidade foi alterada. Seria possível? Seria. Isso são bombas, né? Vai explodir ou chegar perto? Não. Então tá. Eu não entendi muito só o que eu tenho que fazer, porque... Se eu cair lá, os caras me explodem. Aqui não dá, aqui não dá, aqui não dá, aqui não dá. É... Não sei. Temos dúvidas. Temos dúvidas. Vamos descer aqui. Se eu descer tudo, acredito que eu vou cair. Vamos ver. É, ó. Tum, cair. Tá, eu poderia ir pra lá, mas... Tinha uns caras aqui, né? Quero ir embora, quero ir embora. Agora... Não sei o que tem aqui, mas... Vamos... Tá... E os caras tão vivos, isso que é o mais incrível. Talvez... Talvez... Além de ir pra embaixo da água, eu tenho o poder de fazer... Eu aumentei a minha mente. Os peixes me seguem, os peixes me seguem. E agora esses caras sim, eu tô com o dispositivo e eles me seguem também. Tá bom. Eu devo ser uma versão melhorada deles, não é possível. Vamos lá. Vamos lá. Se esforcem, né? Vamos lá. Se esforcem. Não vai? Não rola? Preciso de mais gente. É... Não rolou. Não abre. Ok. Temos problemas aqui. Eu achei que ia funcionar, né? Eu achei que ia ser sucesso. Não. Tocar uma pedra lá pra quê, né? Não consegue. Seria demais pra eu... Ah... Calma, calma, calma. Já sei. Já sei. Será que se eu colocar água... Aqui nessa... Vai afetar essa sala? Engraçado. Tivemos uns braços de uns que tão... Hum... Ah, tá. Já sei, já sei, já sei. Beleza. Agora sim, ó. Vai. Pai. Vocês tão com problema, né? Não é possível. Ok. Vai descer o nível da água. E agora... Talvez... Ah, olha aqui, ó. Tá água aqui em cima. Tudo bem. Então me joguem ali, ó. Vai. Isso. Tá, e eles continuam me seguindo. Vamos lá. Tá na água ou não tá mais na água aqui lá? Não sei. Hum, não tá na água. Tá, mas eu apertei. Eu apertei. Bora, 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 bora. Funcionou, funcionou. Tá, são... Beleza, escravos. Tem um que tava limpando. É realmente esses... Essas marionetes, esses clones, drones... Sei lá, androides. Eles são... O objetivo deles é fazer o trabalho sujo, né? Trabalho braçal pra essa... Ai, caramba. Não. Não era isso que eu queria fazer, não, hein? Nossa, morreu todo mundo. Não, eles não morrem. Só eu. Eu tinha que me jogar, na verdade. Opa. Vem. Vai, joga. Isso. É... Eu não queria que a galera morresse, não, mas... Tá, ali tem uns caras entrando numa porta gigante. Tudo bem. Ah, agora eles podem... Tem alguma coisa que eu posso ver nessa tela? Parece uma borboleta. Chegou, agora eles podem... Me segurar. Isso, segurizada. Isso aí, meus minions. Boa. Vamos lá. E eu perdi meus minions. Vem pra cá, vem. Cadê... Não sei. Não vamos esmagar eles, não, né? E aí, gurizada. Vem pra cá, vem. Vocês vão pular aqui, não. Eles pulam. Não. Parece que tá todo mundo indo na direção daquela torre ali. E por que, não sei. Tá, gurizada, pode vir pra cá. Eu quero botar todo mundo no elevador. Rola? Rola. Vamos lá, gurizada. Vocês não morrem, são imortais, vem. Segue o Crash. Segue o Crash. Vambora. Vambora. Nossa, tem um minion ali que é o Piramid Head, hein? Vem, vem. Todo mundo aqui no meio. Meio. Meioca, meioca. Boa. Tá. Esses caras parecem aqueles jogos que os youtubers gostam de jogar. Não lembro o nome. Gang, não sei o que. Que é umas gosmas que ficam toda torta jogando. Ok. Ai, caí. Tá. Tá, os caras estão entrando naquela instalação, naquele prédio ali. Temos energia. Eu, pelo jeito, vou invadir. Vou tocar o terror lá. Um monte de cone. Vamos, gurizada. Preciso que vocês me subam aqui, ó. Isso. Tá aí, pô. Ô, gurizada ficou. Gurizada medonha. Vambora, gurizada. Que isso. E acreditem ou não, galera. Ainda tem gente que me xinga, dizendo. Ah, não me chama de medonha. Eu não sou feio. Pessoal, medonha é medonha de bom. A galera não entende que medonha pode ser bom. Medonha é diferente. Especial, como quiserem imaginar. Tá. Laboratório ali. Especial, que alguém parece que saiu às pressas. Aqui tá o telefone, tá fora do gancho. As pessoas tão passando lá atrás. Ok. Tem uma daquelas mulheres deformadas, né? E tem sangue ali. A impressão que dá é... Será que ela matou alguém e veio pra cá? Ou será que... Aquela sangue dela... Nossa, que estranha. Tem... Um cara... Conduzindo... Parece um teste aqui. Mas não tem ninguém ali, aparentemente. Não. Tá aí, uma gurizada olhando uma sala. Ok. Todos eles vieram olhar alguma coisa. E aí, calma. Agora é o quê? Acho que é um cara diferente aí, ó. Tá. Eu não sei o que eu tenho que fazer aqui, hein. Tá acontecendo nada? Tem que voltar? Ah. Traz pra cá. Será que é porque eu sou baixinho? Nossa, não entendi o que tem que fazer aqui. Tá bom. As pessoas tão olhando alguma coisa que eu não sei o quê. E eu queria muito saber o que que eles tão olhando. Ah, aqui, ó. Joga, tu podia me mostrar o que eles tão olhando ali, né? Parece legal. Ai, boa. Boa. Se eu cair, eu não quebrei as pernas pro milagre da vida, né? É aqui. O que eu quero que eu tenha que fazer é aqui. Mas o que que eu tenho que fazer aqui? Ah, olha só. Vamos lá, vamos subir. Lá atrás, uma sala vazia. Pra cá. Pega o cano ali. Pega o cano. Te gruda. Te gruda e vamos. Tá. Ah, eu vou ir por cima daquela sala lá. Vem. Ok. Aí, caramba. Tá. Pessoas olhando por cima. Parece uma piscina. Tá bom. Todo mundo muito curioso com o que tá acontecendo ali. Por vir das dúvidas, eu vou dar... Ah, não, 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 não acho que eu queria fazer. Tá bom, vai. Já fez, faz, né? Bom, teoricamente é pra direita ou pra esquerda. Vai se tem alguma coisa. Não tem nada. É, teoricamente tem nada. Seria engraçado se fosse, sei lá, clones meus, alguma coisa assim. Tá. Ah, parei, parei, parei. Tem alguma coisa aqui, ó. Tem, tem esfera aqui, ó. Tem aqui o fio. Caramba, tem vários fios pra cá, na verdade. Parece que todas as esferas... Vêm pra cá. Ok. Dá pra ler alguma coisa lá? Parece ter 13, é isso? Deixei passar... A cesta. Nossa, deixa eu passar várias. Se esse aqui é final, deixa eu passar várias. Tá. Eu abro, deveria ter alguma coisa aqui. É, né? Pra variar na primeira gameplay, nunca dá pra fazer isso. Vamos ver a letra aí. Parece a letra do hotel lá. Parece que todas as esferas são conectadas com essa grande esfera. Não sei. Não sei do que se trata. Então tá, vamos continuar aqui descendo. Bom, já devo estar no final do jogo, porque... Se a esfera é final, né? É pra cá que eu queria ir, dá pra ir? Tá. Vai. Eu não sei. É um carro. Caraca, tem uma esfera aqui. Tá. Será que isso é uma história de alguma coisa alienígena? Pra cima? Não, não precisa entrar em nada. Muito estranha essa esfera aqui, hein? Vamos lá. Vamos lá nessa água. Tá. Ali embaixo tem umas escotilhas. Alguma coisa que eu posso fazer, eu acho. Isso aí. Tá, eu tô tirando... Parece algum sistema de centrifugação de água. Eu consigo chegar lá embaixo? É... Talvez. Tá, isso provavelmente vai bater na hélice e vai fazer ela parar de funcionar? Não. Tá, dá pra ir pelo meio? Também não. Então tá. Vai. É. É isso. Vai, pé de pano. Segura. Boa. Vai, abre bem. Só solta e vai. Nossa. Eu perdi minha roupa. Tá, eu tô no laboratório que tá todo mundo me olhando. Vou arrancar esse... Ok. Vai ter um monstro aqui, né? Caraca. Esse parece aquele monstro... Que a gente viu na foto lá no comecinho do jogo. Eu tô soltando ele. Aí ele me segura? Foi, me deu dano. Não, eu dei dano nele. Mas tu quer ser solto ou não? Ele meio que tenta me pegar. Sai! Ele tá preso. Parece um grande... Parece que ele tá comandando um monte de coisa. Será que é ele que precisa de tanta energia, assim? Esses cabos parecem aqueles cabos de energia. Opa! Aqui embaixo, ó. Eu não consigo controlar ele. Isso parece ser aquele... Isso parece ser aquele capacite de controlar. Que estranho, ó. Eu não consigo usar. Tá. Ah, não. Na verdade, é isso aqui, ó. Isso aqui eu tirei. E aí, por isso que ele ficou flutuando, tá? Sai! Me so... Ih, caraca! Me engoliu. Tá. Ok, bicho. Você voltou. Eu tô dominando o bicho? Será que a minha mente é tão forte onde eu dominar esse bicho? Caraca, hein? Soltou o terror nessa gurizada aqui, hein? Nossa! Vamos lá. Tô quebrando o vidro. Vamos embora. Vou assimilar vocês todos. Caraca! Virei um monstro. Come, come todo mundo. Come todo mundo. Levanta, gordinho. Caraca, hein? Parece eu correndo. Nossa. Esse desastrado parece eu, hein? Aqui, ó. Pegue ele, pegue ele. Não, não pega. Mas eu consigo ver a pessoa sofrendo, ó. Esse aqui que eu queria entender o que que é essa mulher aqui. Tô desenhando. Não entendi. Mas... Engraçado que os caras estão tão desesperados. Eles tão, tipo, me observando. Rebenta. Rebenta. Vou dizê-la agora. Rebenta. Vai lá. Rebenta. Boa. Eu quero comer gente. Cadê? Não? Não. Tá. Saí do laboratório. Aí. A minha dúvida é se eu consigo absorver esses caras aqui. Não. Vocês me seguem ainda? Sim. Eu me tornei como se fosse uma mente dominante. Caraca, sou rápido, hein? Que criatura... Bisonha. Engolem. Caraca, sou muito gordo. Eu não consigo fazer isso. Nossa. É um golem de seres humanos, né? Ok. Não, gordinha. Óbvio, né? Pegue, 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 pegue. Ah, não. Tá. Todos eles estavam andando pra cá. Deve ter caído em cima de alguma coisa, não? Isso aqui é uma maquete de uma montanha. Saindo um solzinho aqui. É, o que é isso? Parece uma torre. Tá. Não sei. Ah, peraí. Vai pro outro lado, então. Dá? Isso, vamos lá. Então, eles estão me observando. Eles não estão... Com medo. Muito estranho. Eles estão curiosos, ó. Que engraçado isso. Porque, teoricamente, se eu visse uma bola de banha formada de corpos, eu teria medo. Não ficaria curioso. Tá. É, eu já entendi o que tem que fazer. Vem. Vou tá lá pra eu pular. Eu não entendi o que eles estavam olhando aqui. Mas tudo bem. Deixa quieto. Ah, gordinha. Tu pula, né? Tá. Vem, vem. Vem. Caraca, que coisa bizonhamente gorda. Olha lá. E sou eu levantando da cama todos os dias, galera. Tá, aqui a galera tá com medo. Sintam medo agora, ó. Medinha. Medinha da bola de bacon. Ok. Eu achei que eu ia absorver... Mas eles estão curiosos demais, ó. Não é uma coisa do tipo... Eles sabem que eu sou inofensivo, de alguma maneira. Parece aquele medo por ser grande. Mas ao mesmo tempo inofensivo. Esse cara... Parece... Esse cara precisa ser importante. É, acho que eu matei um cara importante. Tá. Não. Não dá pra por aqui. Nossa, eu tô sujo de sangue. Quer água? Vamos limpar, então. Aê... 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 Não entendi pra que que eu vou usar isso, ó. Vai. É lá naquela porta agora. Fazer o que com isso? Tipo... Veremos. Não. Ok. Não. Poderia ser... Eu achei que era pra derrubar essa porta, mas... Não. Não é. Então faz o seguinte. Passa por cima. Vamos lá, banha. Isso. Tá pra cá. Ah... Pra cá, então. Peraí. Meu cara não consegue nem se equilibrar aqui nesse bando de perna. Aê. Ah, campeão. Você tá de sacanagem, seus cachorros. Vocês vão... Eu vou assimilar vocês, né? Dá pra comer os cachorros? Cachorros, vocês são muito corajosos. Tipo, tem o baldinho, vocês são. Tem algo aqui, um botão. Ah, tá. Já sei. Vamos. Pega. Não. Sério que eu achei que tinha que pegar isso? Lá em cima tem uma galera me olhando. Não. Tá. O que que faz se eu... Peraí, volta, volta, volta. Ok. Tá. Então, pessoal, a gente tem que pegar o nosso tronco e trazer pra cá. Tronco. Ah, tá aqui. Vem, 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 vem. Estranho que... Aquelas larvas ali mesmo... Mortas, né? Longe de mim, elas estão vivas ainda. Estranho que a gente tem que pegar o nosso tronco e trazer pra cá. Isso tá bem The Forest. Vai. Isso aqui, pra quem não sabe, é o bebê baleia, galera. Bebê baleia do The Forest. A gente tá jogando com ele. Tá. Olha. Eu realmente não acredito mais que eu morra. Não. O cara tá me falando alguma coisa ainda. Não. Caramba, hein. Ah, aqui tem uma escada. Ele vai, ó. Ele vai abrir a porta. Vai. Abre. Não, volta, volta. Eu vou deixar tu abrir a porta. Vai que eu sou legal. Vai, campeão. Tô longe. Abre. Vai. Ninguém tá vendo. Tô nem sabendo aqui o meu olho. Vai. Agora sim, abriu. Passamos, né? Eles estão... Eles estão, na verdade, direcionando o meu caminho. Um abriu a porta. O outro sabia que tinha abrido isso aqui. Eles sabem por onde eu vou ir. Interessante. Até como é que... Não sei como é que vai aqui. Ai, caraca. Nossa, me arrebentei. Tá. Isso aqui eu vou pegar. Ok. Pra cá não tem nada? Não tem nada. Então é pra cá. Leva a caixinha. Leva a caixinha. Aqui tem que apertar algum botão, possivelmente. Que bola de banha de bacon sombria. Ali em cima. Aqui. Tem algo. Boa. Pega a caixinha. Vai. Vai. Esse bicho nada. Não sei. Teoricamente deveria nadar. Ok. Abre isso. Tá. Tá. Isso aqui não vai ser sucesso, né? Tipo assim. Tá pegando fogo a caixa. Ok. E? Qual é a vantagem disso? Não sei. Tá. Temos dúvidas. Vai, vai, vai. Pega, 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 pega. Boa. Boa. Vai, vai, vai. Funciona, funciona. Boa. Vai. Eu não sei exatamente pra que que eu tô trazendo essa caixa. Mas vamos levar. Você quer pra jogar aqui em cima? Nossa. Lá fora, não inalha. Tá bom. E eles continuam me seguindo. Eles sa... Parece que todo o caminho que eu tô indo, ele é planejado. Uma piscina. Sei lá, eu... Aqui, ó. Tem coisas. Volta. Volta que isso aqui a gente vai arrastar. Vem. Ok. Tá. Esse é um botão gigante? Talvez. Ó. Vai funcionar. Vai. Sobe, gurizada. Isso. É, mais ou menos, né? Ele se agarra. É, não entendi. Mó. Tá. Ah, entendi. Meia boca, entendi. Tá, vem. Se agarra. Tá, se agarra, se agarra, se agarra. Aí. Se agarra, gurizada. Vamos. Vai. 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 Isso tem tipo um gancho lá. Aí. Boa. Eu já consigo ir ali? Virou uma rampa aqui? Ah, não. Mas eu posso puxar o carrinho e ele me leva. Tá parecendo que tudo que eu tô fazendo é algo que eu estou condicionado a fazer. Porque ele tinha um gancho me esperando. Tá muito, muito conveniente tudo. Eles abrem a porta pra mim. Será que eu também sou parte de um experimento? Mas experimento o quê? Ok. Ok, vai. Tá. Ah. Vamos lá. Vem pra cá, vem pra cá. Ok. Eu já entendi. Então vem pra cá. Eu acho que eu deveria acionar o negócio, mas... Então tá. Fica em cima dele. Fica isso. Não. Vai ser difícil. Podia quebrar a porta, né? Essa porta é de madeira. Puxa. Entendi. Eu tenho que jogar e já sei correndo. Vai. Me ajuda aqui, amiguinho. Isso. Meu brother. Humano. Vai. Vai. Ah, foi. Vamos ficar só um pouquinho. São pessoas ou são árvores? Parece uma armadilha, ó. Tá me levando. Tá. Eu tô com uma teoria já da história desse jogo e que se for, vai ser sinistro. Ah, não. Eu não consigo. Tá. Não, mas tem pessoas ali, ó. Vocês podem ver que ele é... Olhem só. Ali atrás tem um monte de árvore. Ou são pessoas... É um monte de pessoas. Elas tão me olhando. Um monte de criança ali sentada na frente e uns cientistas. Tudo isso foi premeditado. Tá. Será que eles tão me dando tipo um falso... Eu tô morrendo? Aqui. Tão me dando umas falsas sensações de que eu tenho liberdade e na verdade eu não tenho. Tipo, que eu faço as minhas escolhas e na verdade eu não faço. É isso que eu tô achando que é a história do jogo. Ok. Que foi a mesma coisa que eu li na Legacy. De um jeito bizarro tentou trazer. Os peixes não tão me seguindo. Ok. Aqui pra baixo. Vamos continuar. Será que essa massa é formada de várias versões minhas? Se eu sou clone de alguma coisa? Não sei, né? Estranha. Ok. Aqui vai ter alguma coisa. Uma saída. Estou com uma desconfiança que isso já deve ter acontecido várias vezes. No experimento. Só que várias... Pulei em cima de um cara. Matei um, né? Então... Ai, caraca. Peraí, tem coisa aqui. Dá pra arrebentar mais? Dá. Teoricamente se eu pegar impulso aqui eu arrebento que lá. Vamos ver. Vai. Vamos, gurizado. Vamos lá, vai. Boa. Tá. A questão é eu sair do laboratório ou ainda estou no laboratório? Ok. Isso parece ser aquele cenário daquele lugar que a gente viu. Que tinha um farol aqui à direita. Tá. Meu cara ficou na luz, no quentinho. E aí? Acabou? Se for isso, obviamente é um experimento que ele já era premeditado, ele já mostrou que sabiam os cenários. E que isso deve ter acontecido várias vezes, um experimento de controle mental. O meu personagem por algum motivo é diferente, o que não faz sentido são aquelas bolas em aqueles lugares. Ainda não entendi. Mas talvez editando eu perceba algo. Tipo, essa luz não pode ser real, isso obviamente é um holofote. Que sol é esse, né? Acabou. Ah, Martin, não sei se tem cena depois dos créditos, vou dar uma olhada. Galera, então esse foi o Inside. Espero que vocês tenham gostado. O jogo, pra mim, ele é uma temática de controle mental e que me faz questionar se eu não estou sendo controlado também por alguém. parece que eu tenho algum tipo de habilidade diferente, eu consigo controlar pequenos seres no começo e no final eu viro essa gosma, essa banha gigante aí, que é uma criatura que consegue, né, controlar todas as outras, consegue controlar os seres humanos, talvez os animais. isso tudo parece ser um experimento controlado, por mais que tenham morrido pessoas, porque esse local ele tava desenhado em uma espécie de um laboratório e eu ainda tenho a impressão que eu estou no laboratório. Então, que aí eu não sei se meu cara, talvez vão pegar ele de novo, vão colocar ele naquele aquário gigante, e aí que ela, da onde, de quem eu sou, por que que eu comecei lá naquela floresta, não sei. Mas eu, se eu tivesse, nesse momento que chutar, seria um experimento científico. Me largaram lá, pra ver o meu desenvolvimento, que eu pudesse passar por esses desafios, desenvolvesse minha mente, até chegar a esse ponto. Interessante. Eu vou editar, vou dar uma pensada, se surgir aí ideias diferentes, eu vou trazer algum vídeo de teoria. Tem a questão das esferas, eu não sei o que acontece quando pega todas elas, mas eu vou tentar dar uma olhada, né, pra ver se surge alguma coisa nova da história, e vou esperar aqui pra ver se acontece alguma coisa, mas talvez não aconteça. Se você chegou até aqui, escreve uva nos comentários, porque uva é bom, tanto a verde, a roxa, qualquer uma, é bom demais. E a gente se vê num próximo vídeo. Valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho